Shalom meus queridos, Laila Tov e Lankulam, mais uma vez eu aqui, Claudio Ierudá. Eu estou postando esse vídeo à noite e hoje era dia de ter vídeo no canal, mas não consegui postar. Esse vídeo vai ser postado nos dois canais, Claudio Ierudá e também Em Busca da Verdade. Um mês atrás eu passei aqui pedindo ajuda para um Henri, para um filho de Abraão, que se encontra em uma situação muito difícil, está há um ano desempregado, família passando necessidade. Esse filho de Abraão encontra-se em uma situação muito difícil. O país não está fácil, todos estamos com problemas, eu também sou desempregado, mas não tenho família para sustentar, então não estou em uma situação tão difícil quanto ele. Algumas pessoas ajudaram, eu não vou dizer o nome de nenhuma para não ser injusto, com algumas que eu esquecer, mas Adonai sabe de todas as coisas e ele vê o coração. Eu estou passando aqui de novo para pedir uma ajuda para esse irmão. Sei que tem pessoas esse mês que já ajudaram e o Eterno sabe disso e ele está vendo isso. E ele vai recompensar você, tenho certeza disso. Eu vou deixar na sequência o vídeo do irmão Carlos, para vocês verem quem é, ver o rosto dele, ouvir a voz dele, ele também vai dizer algumas palavras para vocês, mas o próprio Mashiach, Yeshua, citou o Devarim, quando ele disse Amarás, Adonai, teu Deus, de todo teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Então, como a gente ama o próximo como a nós mesmos, nós não queremos, por exemplo, abrir a geladeira e não ter nada lá dentro, ou esquentar uma comida e não ter um gás para esquentar, ou não ter um chuveiro quente, a gente sabe que é difícil. Uma pessoa sozinha não consegue ajudar ninguém, mas muitas pessoas conseguem ajudar. Se esse vídeo chegar a 50 pessoas a cada um, doar 10 reais, o irmão faria uma compra para ele passar um mês. No mínimo o pão não flutaria na casa dele. Então, você que ouviu esse vídeo, eu peço que compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, compartilhe esse vídeo, não é para mim, não é para minha honra, nem para minha glória. Toda ravá seja dada a ele, rei Vavirê, somente a ele. Mas como disse Davi, o rei Davi, já fui velho, já fui novo e sou velho, nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Então, o eterno sabe daqueles que fazem a sua vontade. E ajudar o próximo é um dos maiores mandamentos. O sedacar quer ajudar o próximo. Existe um ditado popular que, grosseiramente, ficou conhecido como quem dá aos povos e empresta para Deus. E de uma forma, entre outras, porque Deus não faz barganha, você não dá a um pobre alguma coisa. E quando eu digo pobre, é uma pessoa que está passando dificuldade. Ou uma pessoa que tem uma situação financeira inferior à sua. Quando você dá ao pobre, você não está fazendo barganha com Deus. Deus não trabalha com barganha. Se você estiver pensando em ajudar alguém, pensando em benefício, nem doe. Porque o eterno que é pessoa de coração sincera. Mas aquele que dá de coração, de humildade, de espontânea vontade, ajudar o próximo, esse será muito recompensado. Tenha certeza que cada real que você der para alguém, de coração, sem egoísmo, sem inseguras intenções, sua vida vai ser muito abençoada e muito agrandecida. Então eu estou passando aqui para agradecer em nome dele, todos que ajudaram no mês passado, os que ajudaram esse mês também. A todo mundo que vê esse vídeo e puder, dá R$5, R$10, R$20, o que você tiver. R$50, cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe das suas condições. Então quem puder ajudar esse irmão, com R$5, com R$10, com R$20, R$50, o que você puder ajudar, é muito bem-vindo. Sabe que você vai estar colocando pão na mesa de um irmão, de um homem de fé, de um homem batalhador, que está à procura, ele não está dentro de casa dormindo, ele está lutando. Mas na hora ele vai vencer, e essa hora vem, eu creio. Então eu quero pedir a você que puder ajudar esse irmão, ajude. E o Eterno irá te abençoar grandemente. Esse vídeo vai ser postado à noite, na terça-feira. E quinta-feira vai ter vídeo no canal, como guardar o Shabbat. Tá bom? Fiquem todos no Shalom. O Eterno abençoe a todos. Muitas coisas boas, muitas maravilhas. Toda a Ravar seja dada unicamente, exclusivamente, a Ederrei e Vavrei. Shalom, shalom. Shalom, eu quero aproveitar, neste momento, agradecer ao Eterno por essa oportunidade. Quero poder que, neste momento, nesse pequeno vídeo que estou fazendo, passando a uma situação que eu estou vivendo, dentro aqui da minha casa, estou desempregado já há mais de um ano, e estou passando muita dificuldade. e, infelizmente, as portas de emprego estão difíceis para todo mundo. A crise do país está realmente assolando de uma forma geral, mas sei que tem pessoas também na mesma situação. Mas eu venho aproveitar esse espaço para poder pedir ajuda a quem possa me ajudar. Eu tenho passado de necessidade, sim, e tenho minhas contas para pagar, e não tem sido nada fácil para mim. Mas eu quero também agradecer, também, as pessoas que me ajudaram, como o Javier Cláudio, como o Javier Péricles, como o Javier Marlon, como o Javier A. Elisete, essas pessoas que, sem me conhecer, me ajudaram a estender as mãos. E quando eu precisei, sem me conhecer, estenderam as mãos para mim. Então, eu quero aproveitar esse espaço, para quem possa me ajudar. Eu careço, preciso da ajuda de todos vocês, aqueles que puderem me ajudar. Eu fico grato, agradeço ao Eterno, por essa oportunidade de estar fazendo esse vídeo, passando aqui a situação no qual eu me encontro. Então, tenho uma tarde de bênção, que o Eterno venha iluminar a vida de cada um daqueles que puderem me ajudar, ou financeiramente, ou em orações. Eu quero agradecer, diante do Eterno, tudo que... todas essas pessoas que fizeram por mim, sem me conhecer. Isso é uma coisa que, realmente, a palavra gratidão está sempre no meu coração. Muito obrigado. Obrigado.